Oi, bem-vindos a mais um episódio de PdM Podcast, seu podcast preferido de animes, comigo tá meu insubstituível co-host Ida. Olá a todos, pois é, o tópico de hoje vai ser um anime o tanto famoso, a gente só está um pouco atrasado, pra variar. Pra variar nesse podcast, se sair um episódio, um episódio não, um anime, talvez em seis meses depois a gente grave, mas nunca vai sair na hora, não se acostume com isso. Entre outros fatores, porque a gente grava com muita antecedência nossos episódios. Entre outros que a gente não gosta de acompanhar anime na hora que sai, porque é mais divertidinho pegar o anime todo pra assistir, né? Não faremos em partes tal qual o Jack e o Estripador. Porque assim, só pra nossos caros ouvintes saberem, a gente não faz episódios de anime que tá saindo ainda, por quê? Porque a gente gosta de fazer uma tacada só, a gente não gosta de gravar episódios tipo, ah, tais episódios do anime, tais e tal coisa. Não, a gente gosta de matar tudo de uma vez. Sim. Porque por mais que se gere conteúdo, a gente não acha que compensa. Exatamente. E, por favor, não esperem episódios de animes de quatro, cinco temporadas, porque a gente tem uma vida também, por favor, tenham piedade. Talvez saiam, mas vai ser tipo aos pouquinhos. Bem pouquinho. Por exemplo, o Sr. Fate já consumiu bastante tempo pra gente fazer. É, nossa, nem me diga. Se você acompanhou o mês de Fate, parabéns ao seu sobrevivente. Porque tenho traumas pesados dessa época. Mas, como você deve ter visto pelo título, a gente vai falar do nosso queridíssimo, maravilhosíssimo e muito bonito, Kimetsu no Yaiba, Arco do Distrito de Entretenimento. Que eu acho que, é que eu não sei como é que é o título original, mas por mim tinha o Distrito da Lanterna Vermelha. É. No inglês tá exatamente o que eu falei, em japonês é Yukakuren. É que eu não sei, porque, por exemplo, é que o nome que eles geralmente dão é o Distrito da Lanterna Vermelha, por motivos óbvios. O famoso é a Casa da Luz e a Anima. É. Só mais um disclaimer antes da gente começar. Eu queria mandar um salve pra nossa maravilhosa Justiça Brasileira, que, pelo visto, o Brasil tá sem problema nenhum, e eles se preocuparam muito em reduzir a pirataria do site de anime, então tá impossível achar um site de anime. Ah, porque o Crunchyroll, por que você não tá entendendo isso, você vê? O Crunchyroll é um negócio pequeno, é de família, sabe? Sim, empresa indie. Incentiva a indústria. Graças a Deus, pagam muito. O Crunchyroll tem que ser protegido. Entendeu? Sim, forças Crunchyroll. Por isso que a Polícia Federal investe recursos no combate à pirataria ilegal, ao invés de estar combatendo o desmatamento da Amazônia, ao crime organizado. Ou os palhaços da Paulista. Por favor, combatam os palhaços da Paulista, é sério. Tenho medo de... Mas... Voltando, Crunchyroll é uma empresa indie, e como a gente já disse algumas vezes, e eu gostaria de reforçar, hoje até o Crunchyroll patrocinar a gente, somos totalmente a favor da pirataria. Estou dentro de qualquer site de pirata. Assim, eu já vou dizer... Se vocês me ouvirem falando bem do Crunchyroll, saibam que eu fui pago. Eu não acredito no que eu estou falando. E se você está ouvindo esse episódio, ele ainda não foi apagado pela Crunchyroll, então, parabéns. Continuamos pobres e sempre atrasou. Pra você ver como a gente faz por amor. É... Ai, ai. Mas eu vou começar o episódio com uma recomendação do Suki Animes, que é um site que ainda é um sobrevivente, nesse emaranhado, estados de piratas caindo. Então, obrigado, Suki Animes, por me proporcionar a experiência de um bom site de piratas. Eu gostaria de dar... Eu gostaria de dar meu... Eu gostaria de dar meu minuto de silêncio pro Better Animes. Eu não vou ficar quieto um minuto, porque a gente tem que apreciar um pouco a graça desse episódio, mas, por favor, faça um minuto de silêncio pro Better Animes, que foi... E pro Goiabu, saudades eternas do Goiabu, vou fazer uma camisa... O pior de tudo é que não foi a Polícia Federal que a culpada por Suki Animes fechar, foi uma empresa... britânica. Que aleatório. Pois é. Mas... Dados os avisos, muito obrigado, Justiça Brasileira, por estar protegendo o seu povo. Eu me sinto muito mais seguro dentro de minha casa hoje, por sua causa. Vamos começar? Vamos? Ai, ai. Pois é. E a história de Kimetsu, você... Você entendeu? Você quer saber mais sobre? Cara... Eu não sei, eu esqueço, velho. É foda, mano. Você acha que é amnésia? Ai, ai. Não sei se é patológico, talvez seja fisiológico. Talvez seja Alzheimer. Alzheimer aos 20. Cara, porque eu nunca lembro, velho. Eu sempre esqueço, mas você consegue dizer o que que... O que que Kimetsu no Raiba? Ah, só dessa vez eu consigo, velho. Cara, Kimetsu no Raiba, acompanha um jovem dinâmico chamado Tanjiro, que tem uma irmã que virou demônio. Isso tudo na primeira temporada. Aí ele vira o caçador de demônio, aí a irmã dele é um demônio, mas ele não mata porque ela é a irmã dele. Aí os dois viram o caçador de demônio junto, aí eles conhecem um javalis padachim e um tarado sonâmbulo. E aí eles lutam demônios muito felizes e contentes. Chegando na... Não, mentira. Chegando no filme, eles pegam o metrô da CPTM, que tem um cara do sol que é muito foda. Só que aí... Eles encontram um cara estranho que fica colado neles e logo em seguida o trem é atacado por uns bichos estranhos. Isso é concorrentiano. Não, não. É, ênfase no bicho estranho porque a CG dos bichos é meio questionável mesmo. Mas atacada por uns bichos estranhos, aí eles conseguem derrotar os bichos estranhos, mas aí o trem é atacado mais uma vez porque a linha vermelha não perdoa ninguém pelo Anderson Silva Demônio que quer meter a porrada em todo mundo, só que aí o cara do sol quer meter a porrada no Anderson Silva Demônio e aí eles ficam se estapeando até a morte do cara do sol. O que é isso? Mas se você tá aqui, você viu o filme. Se você abriu a segunda temporada, você viu a morte do cara do sol também. É. Um minuto de silêncio por ele também. Já engloba aí num minuto de silêncio pelo site de anime. Chegando na segunda temporada, a gente tem Tandiro e seus amigos agora vão acompanhados de mais um novo Hashira chamado Tengen Uzui no distrito de entretenimento, que nada mais é que um complexo de puteiros onde eles têm como missão recuperar as esposas, ênfazendo o plural de esposas, que se infiltraram mas não mandaram mais notícia então eles têm que se infiltrar no coletivo de puteiros pra achar as esposas do cara. E dentro disso, eles vão descobrir sequestros, demônios, demônios superiores e todo tipo de coisa errada que acontece nesse mundo do entretenimento. Caso você tenha... E luta muito. Caso você tenha cinco anos de idade, não tenha entendido, o distrito de entretenimento é... não é, sei lá, o distrito onde tem Atari, onde tem arcade. Cara, é tipo a Disney pra adultos. então... E as princesas viraram... Enfim. É complicado. É... Enfim. Mas... Tem entretenimento. Tem entretenimento, sim. É. É isso? É isso. É, não tem muito o que falar. Não tem muita história essa temporada pra falar a verdade. Eu ia tentar fazer os comentários sempre, tipo, ah, não, a sinopse tá faltando isso, isso e isso, mas eu só achei que não, é isso mesmo. Não, não, não tem muita história. É... É isso. Tipo, não é ruim, mas... Né? É muito legal você ver... Eu fui ver umas críticas dessa temporada e todo mundo falando, ah, o visual é isso, as lutas são isso, tipo, muito bom, aí chegar no roteiro... Foi um dos solteiros já feitos. Foi um dos solteiros já feitos, de fato. Não é uma história ruim, mas é uma das histórias já feitos. Tipo, se você disser que é uma obra-prima, um, você tá chapado, dois, você é muito fanboy mesmo, hein, cara? Puta merda. Muito fanboy. E olha que eu sou fanboy. Mas... Ah, mas... Essa temporada foi boa, foi boa. Não, foi boa, eu não vou negar, mas... Já houveram melhores, mas foi boa. Eu ainda defendo que o Jujutsu Kaisen é uma versão melhor disso. Eu defendo, não tem essas diferenças. Mas chegaremos lá, vamos pra parte técnica? Vamos. Que provavelmente é o assunto mais esperado, visto que estamos falando do anime mais técnico, já fez. Pois é, mais uma vez, nossa querida, o FOTABLE, estourando a boca do balão, como se diz. Os idosos, do caralho que nem eu, mas... Eu frequentemente me preocupo com o estado trabalhista dos animadores, mas nesse caso eu me preocupo muito, de verdade, genuinamente. Por favor, alguém salve os animadores e dá o FOTABLE. Ah, sim. Porque esses caras não tão bonitas. Eu tive que assistir em 480p, porque o site não tava ganhando de 720p. E eu tenho que dizer que mesmo assim... Nossa, que tristeza. Puta, que pariu aí, velho. Não. É... É de tirar todos os chapéus que eu tenho. E olha que eu não tenho muitos, mas eu tiraria todos. Porque, meu Deus do FOTABLE. Tipo, a parte... Chegou o nível que eu tô preocupado. Não, porque desde Fate, assim, já era bonito pra caralho em Fate. Sim. E Fate foi de 10 anos atrás. Pois é, isso que me preocupa muito. Agora, o que me preocupa não é a beleza, isso. Porque a gente já tinha visto isso na primeira temporada. Só que a gente viu na primeira temporada o episódio 19 quebrar a internet. dessa vez foi tipo isso. Só que durante sete episódios sem parar. Cara, é muito bonito. Tipo, a gente... Vamos... A gente vai destrinchar mais, mas... É muito bom. É tipo... Cara, é porque foi luta. Essa temporada foi luta. Mas tem tanta animação boa na luta. A coreografia é tão bem trabalhada. O jeito que a luta vai mudando de tipo... Ah, vamos fazer duplinhas. Aí depois é todo mundo contra todo mundo. Aí depois tá todo mundo morto e tá todos os demônios contra um só. Só que aí ressuscita e volta. E os caras mantêm um nível de animação completamente frenético por sete episódios. Eu contei. Tem sete episódios de pura luta. Uma temporada com onze episódios. Cara, e eu fico meio tipo... Caralho, velho. Porra. Porque muito anime, mesmo os falsos que a gente babou bastante, que é... Eri Six, ou... Parte de animação. Você vê de vez em quando umas quedas de animação, assim. Essa porra não cai, velho. Se fuder. Não cai, não cai. E tipo, eu sei que eles obviamente estavam preocupados com a questão da animação porque é o que sustenta o anime no final das contas. Porque roteiro ficar com cães entre nós nunca foi o forte. Nunca foi. Ele sabe os pontos fortes dele, pelo menos. Mas, cara... É. É isso. Estou de queixo de caída. tal qual a autora tem seus gostos. Todo mundo sabe. A empresa... A... O FOTABLE sabe qual é o forte de Kimetsu. Cara... Eu imagino os animadores da OFOTABLE todos extremamente bombados depois de tanto desenhar. Porque os caras eles estão treinando há mais de 10 anos pra esse momento, sabe? já começou com o Fate aqui, né? É. Eles tiveram um descansinho com o Fate... É... O Fate de culinária lá com a família Emya. Que mesmo assim é bonitão. Uhum. Mas que diferente. Eles tiveram um descansinho também com o colegial de Kimetsu. Mas sim, né? É. Vamos começar com a animação, então? Só pra gente ficar mais coerente. Mais da animação... Cara... É... Como... O nosso queridíssimo Giga que disse definiu um novo padrão pros animes. Boa sorte pra quem for lutar contra o FOTABLE. O que é absurdo. Não, que... É que nem a gente falou. É um deles mais bem animados que existem se não ou mais. O FOTABLE tem um pedigree muito impecável em relação à animação. Especialmente com o BAC. Muito. É o que eu tinha falado. Eles sabiam que eles não podiam errar em Kimetsu por causa da primeira temporada. Mas precisava de tudo isso, FOTABLE. É. Tem anime muito maior. Na época... Antes de Kimetsu sair, né? Tipo, o anime. Teve anime muito maior que fez bem menos. Sim. Tô falando muito maior do tipo, Kimetsu antes de virar anime. Sei lá. Não vou dizer de cabeça que agora eu realmente não lembro, mas eu... Eu lembro de um anime ou outro que a gente... Caralho, mano. Era grande, mas saiu o anime e só foi meio que tipo, porra. Sim. Que foda, né? É complicado. Neverland. Hã... Qual? Neverland. Eu lembrei agora um. Ah, é, né? Real. Que foi bem icônico. Eu tava pensando em um outro, mas acho que não era tão icônico. Cara, mas eu... Eu já queria começar a animação rebatendo quem fala. Ah, mas Kimetsu não seria tudo isso se não tivesse a animação impecável. De fato, não seria. Mas pro seu azar, amigão, tem uma animação impecável. Então... É tudo isso. O anime é foda. E... Ah, mas é carregado pela animação. É mesmo. Não tenho o que dizer, mas a animação é incrível, é impecável, é perfeita, é a melhor que a gente... Então, assim, esse é um ponto que eu trago. Com bastante frequento. O que carrega esse anime é a animação. Mas por bem ou por mal, a animação é muito boa. Muito boa. Tem motivo, pelo menos. Porque eu, pessoalmente, acho melhor seu anime ser carregado por uma animação extremamente impecável do que por uma waifu peituda. Isso não é um indireto pra nenhum anime. Biscuidão. Mas... Ah, esse tem mais é que se foder, CB. Desculpa. Tá, Nagatoro, pode ser? Não tem gente nessa descrição que atrasa um grande Nagatoro. Desculpa, você tá errado de novo. Caralho, eu não vi Nagatoro. Tá, tá. Darling, pode ser? Darling, dá em casa. Tá, pode ser, pode ser. Mas... É isso, a animação é um foda. Elite. Bonzão. Esse... Essa realmente é uma das melhores animações já feitas. Não dá nem pra falar que é uma das animações. Cara, tem muito aspecto. Tipo, ela é muito fluida. Né? Pra variar, né? Sim. Só que ela também tem um ângulo ou outro que eu acho legal. Usa uma seja, mas a seja tá bem melhor do que ela já foi. Bem melhor. Acho que vale citar isso, porque a do trem foi muito questionável. Pessoal, eu não achei ela tão horrorosa, mas... Né? Tava ruim. É que pro patamar de Kimetsu, eu esperava mais. É, assim... Acho que vai falar um pouco. Acho os poderes dessa temporada mais fácil de fazer CG, porque a outra... Eles tentaram fazer uns negócios que, pelo amor de Deus... Mas vai ser bem boa. O poder dos demônios dessa vez tava meio chatinho de fazer. Ah, mas, tipo... É que na outra tentaram fazer um lodo preto gigantesco. E eu lembro que aquele lodo parecia uma massinha Play Doh de Chernobyl. Você tá falando do filme, né? Do filme, do filme. Ah, tá. Não, justo. Do filme é. Sim, sim. Tipo, não que seja fácil animar o poder dos demônios dessa vez, mas eu achei um pouco mais fácil que o do trem. Ah, justo. É, acho que a animação é isso. A animação acho que é isso, né? Design de personagem. Não temos muitos novos. Não temos. Precisamente temos três personagens importantes. As dois antagonistas, uma meia dúzia de Codibone. O Zui, a esposa dele. Mas é o padrão Kimetsu. Mas eu gosto muito do design do Zui. Acho que, obviamente, ele tem que ser extravagante porque ele faz extravagante a cada dez segundos. É um ponto que eu queria me jogar. Mas eu gosto dele. Eu achei que ele ia ser mais insuportável. Mas ele é bem legal. Espero que fosse gostar menos dele. Também, velho. Eu fiquei meio tipo, caralho, ele vai ser meio chatinho, né? Mas, no final... Ah, mas não. É que eu já tinha começado a ver essa temporada de Kimetsu há uns meses atrás. Só que eu parei, sei lá, no episódio três. Então, eu tava com a impressão de que ele ia ser muito chato. só que, cara, eu sairia pra tomar um café com o Zui. Não, também não é pra tanto. Não é pra tanto. Mas as coisas deles são legais, não aparecem tanto, mas são legais. Os antagonistas, eu gostei bastante do design deles. Principalmente do design do irmão. Assim, é como eu disse. Acho que... Você vê visivelmente com esses cinco os gostos da autora. É. Realmente. Você vê, eu respeito... Ouça, eu respeito os gostos da autora, mas, né... É tipo... É. Mas ela agrada muita gente, a autora. Não é tão, ela... Por um lado bom... Não, você vê os gostos da autora, só que ela também... Os gostos dela também são bons pra um público amplo. Sim. Às vezes ela gosta muito de mulheres bombadas, não é conseguido. Mas é, né... Nezuko é prova. Nezuko é prova. Pior é que a Nez... Só a Nezuko em si já agrada muito os públicos. Pois é. Essa é a pior parte. Porque a Nezuko pode virar muita coisa, né? Muita coisa. Porque se tem a forma original dela... Isso sem compreender você fica pior ainda. Não, porque tem a forma original dela, que é mais ou menos... Não sei a idade exata dela, mas ela não é muito nova, não. Aí tem a Nezuko nova. Que aí... Infelizmente agrada o sorte partido público. Aí tem a Nezuko bombada, que atrai o resto do público. Não vou dizer que eu... Que algumas pessoas nesse grupo incluem os hosts PDV. É. Muito foda, Nezuko bombada. Muito foda. Eu tenho um bíceps que é maior que a minha cabeça. A famosa bisnaga. O personagem novo tem muita coisa, não é? Mas foi legal, não. Eu gostei da... Era a Daki o nome dela? Acho que era a Daki. Acho que era a Daki. Legalzinho a Daki. Mas fui mais com a cara do irmão dela. É, não tem muita opinião. É, legal, legal. Interessante. Bem foda. Eu queria falar um pouco mais... Não é design, mas tipo, é um estilo... Estilização que eles fizeram. Que tem muito... Um efeito meio self-shade ao redor dos personagens. Como é que explico? Tem meio que uma borda preta ao redor deles. Ah, sei, sei, sei. Que às vezes eles usam pra deixar meio destacado do lugar, tipo... O Javali lá. O Inosuke. Que às vezes eles destacam ele com umas cenas mais cômicas pra pensar que ele é meio que tipo um adesivo. Eles estudam bastante isso em cena cômica, né? Mas... Mesmo no... Aí eles mudam o rosto. Tipo, eles fazem um design bem mais simples, assim. Tipo, um olho estralando. Se você viu como isso, você manja já. Sim, é exatamente isso. Só que com contorno preto muito exagerado. Mas mesmo em cena normal, por exemplo, eu percebi isso muito com os Rui. Eles botam esse negócio pra dar um destaque maior do background. Aham. Tipo... Cara, é... Eu não sei exatamente explicar o porquê porque eu prefiro prestar mais atenção, mas é tudo em que medo isso é esteticamente muito bonito. Pois é, né? Os poderes, o cenário, as cores, tudo, tudo, tudo. Bom, é isso. Autora de Kimetsu casa-se comigo imediatamente. Eu acho que você infelizmente não encaixa com o gosto dela, CD. Droga, eu não sou uma mulher bombada. Ou um cara bombado. Pode ser também. É, também não. É foda, mas chegaremos lá. Até a terceira temporada de Kimetsu eu serei um novo homem para o país. dublagem. Cara, eu achei ela boa. Eu achei bem boa. Um... Um salve que eu queria mandar é para o dublador do Zenitsu. Porque eu acho muito engraçado quando ele muda a voz. E ele consegue fazer várias vozes muito boas. A não ser que tenha mais de um dublador, mas eu duvido. Mas, tipo, quando ele está sério assim, a voz dele fica muito grave. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer uma voz muito escrachada, assim, para quando ele está assustado. Mas tem outra mais séria para quando ele está dormindo. Enfim, eu acho que ele é o homem que mais trabalha dentro daquele anime. Tem o Zenitsu que percebe que ele é só gado, ele não consegue nada. Aí ele consome... Consome é foda. Ele conhece o Uzu e fica filho da puta. Exatamente. Cara, falando sobre o Zenitsu nessa temporada também, achei ele igualmente insuportável a primeira temporada, só que eu me odeio um pouco porque eu não consigo odiar o Zenitsu. Eu queria não gostar mais dele do que eu, de fato, não gosto. Mas eu tenho um pouco de simpatia por ele, bem pouquinho. Ah, eu não tenho esse problema, você vê. Não tem? Eu não tenho esse problema, você vê. Eu realmente não gosto do Zenitsu, de ponto. Parabéns para você. Eu queria ser essa pessoa. Eu só achei ele insuportável mesmo. Deram um destaque bem bom para ele e para o Inosuke, principalmente para o Inosuke que eu senti que ele não tinha tido tanto na primeira temporada. Achei bem legalzinho. o que mais? Parte técnica. Cara, não sei. Eu gostei da Open. A Open, sim. Fala, que ela... É bem legal. Se você olhar, tipo, puro para o que acontece no anime, você fala, caralho, não encaixa tanto, mas animadinha. Aí tem... Uhum. Tem o Distrito de Entretenimento, né? É. Ah, eu achei legal, até. E, tipo, a música dela é boa. Eu achei legal. É que a primeira é, tipo, absurdamente boa. Não há discussões sobre isso. Superou a primeira, não superou. Mas foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Ah... Como é que eu falo? Ah... É só a empresa que fez... Fez, por exemplo, Brave Shine, a abertura de Fate, Stay Night, Lumia e Bloodworks. Ah... A segunda Open. Ela canta umas coisinhas, né? Ela é, essencialmente, a banda preferida da UFOTA, porra. Pelo que eu não entendi. Ah, foi ela que fez a da primeira temporada, ou não? Eu acho que não. Mas... Mas... Tem mérito, tem mérito. É só procurar. Aimer Anime. Deixa eu ver. Aimer, aimer. Mas... Tem legal, assim. Ah, tem Fate, Metsu, entre outros. Chainsaw Man, Vienland Saga. E tem Chainsaw Man também? Ah, tem Chainsaw Man. Cabanerial The Iron Fortress. Tem até um ranking de... Os três filmes de Fate, tem Night Unlimited. Caralho. E o automata. Os caras não trabalham fora da UFOTA. É isso, já tem um quartinho só pra ele, toda a gente. Mas, porra, parabéns. Tria sonora também, absurda. Tem... Uma coisa específica que eu gostei muito, que vagamente reparei na trilha sonora, o que é bem raro. Mas, quando o... Já esqueci o nome do mano do som que eu entrei depois. Uzoi. Uzoi, claro. Quando o Uzoi fala que, tipo, descobriu a partitura dos movimentos da... Eu não lembro se é da Dark ou do irmão dela. Mas, quando ele descobre a partitura lá, começa a tocar um piano muito agressivamente. Que é bem de fundinho, assim, mas eu achei muito legal. Não sei se esse piano tava tocando antes dele falar isso, mas eu reparei depois, então, pra mim, é depois. Mas, foi um piano muito foda. A gente combinou muito, bem, ó. É, no... A trilha sonora eu não tava prestando tanta atenção mais pra parte do final. Mas, eu gostei que tem uma variedade boa de música. É uma variedade que você não vê tanto, às vezes, que é... Sim, sim. Não vou dizer que é puta, primeira vez que vejo isso acontece, mas, tipo, que não é... Só tu falou que não é absurdamente comum. Por exemplo, tem a... Como que fala? Tem essas músicas mais tradicionais, né? Open, end e tal. As músicas de combate. Mas, do lado, tem uns tecnozão ali no meio. Então, tem aqueles cantos japonês. Um instrumento mais clássico, de vez em quando. Eles misturam muito com isso. Aham. Mas, parte técnica é isso. Acho que é isso. Acho que é isso, então. Só gostaria de dizer que na Antin tem um negócio muito interessante que tem muito... Tem muita simbologia das faixas. Ah, da... Aham, aqui. Tem um monte de faixas interconectando tudo. Achei legal que eles introduziram isso de uma forma interessante na... na End. Legal, legal. Ah, e tem os pós-cratches também. Que é sempre um showzinho de variedades. É, sempre um momento cômico, né? Hum. Que eram a... Era fofocas alguma coisa, pelo menos na minha tradução. Fofocas taixa, alguma coisa assim. Mas, eram muito legais. Frequentemente quebravam a quarta parede. E tem um episódio muito específico que eu achei bem engraçado que é quando o Sui e o Inosuke e o... Ah, eu não tô lembrando a mesma pessoa. E os Zenitsu tão correndo freneticamente pra chegar até o Tanjiro que tava se fudendo sozinho com a mulher. E aí eles falam a gente não tem tempo pras fofocas hoje então vai ficar pra próxima, tá galera? Não, mas eles continuam correndo. Bem, bem legal. O Zenitsu muito interessado no... no fato de que a Shinobi pode ter três esposas. Sim, ele querendo entrar na família do Sui imediatamente. E eu tenho a tese de que essa temporada específica de Kimetsu foi um grande manifesto contra a monogamia. Vou defender isso. Foi tudo planejado, gasto milhões da Ofotable pra isso. Pra convencer todo mundo que a poligamia é uma ideia muito legal. Venha, você também ter três esposas. Vai. Vai que dá certo. Confia, confia. Confia na autora. Ela sabe o que faz. Mas é isso de parte técnica? Parte técnica? Provavelmente é isso, né? Pô, tem muita... Puta! O melhor design de personagem que já existiu. Ah, é. Agora eu sei do que tu tá falando. Diga. Eu talvez os rato bombado, velho. Rato bombado. Cara, eu já adianto o título desse episódio vai ser rato bombado, tá? Eu não digo. Não, que todo mundo nesse anime descobriu a técnica de respiração secreta trimbolona. Sim. Todo mundo fazendo pausas regulares no banheiro pra tomar vacina contra a covid. 20 doses, né? E muitas doses. Muitas doses. Repetiram, né? É a tal da vacina multivalente. Mas, cara, essa temporada não seria nada, absolutamente nada, se não fosse os ratinhos. Os mook. E que pior que isso, são tipo, mook. Pra maior parte dos ninguais não faria, não seria... Não faria sentido, mas no português faz. Não, cara, pra mim foi de propósito isso, só pra encaixar no português. Porque, foi incrível, foi incrível. O que? Os ratinhos carregaram a Sison nas costas, literalmente. E eles são um recurso de roteiro muito bom, porque eles podem explicar qualquer coisa com a prova dos ratos. Tipo, por que caralho? Os ratos eu pensei, porque os ratos carregaram. Por que que ninguém questionou um rato bombado carregando uma espada? Não, e você não pode questionar, você assiste os ratos bombados carregando Deus e o mundo, você fala, tá bom. Aceitável. Eles vão descer você na porrada. Sim. Eu tenho mesmo aquele rato, mas um rato bombado é para mim, cara. Mas, enfim, rato, eu quero ver se tem rato no Man and Minish depois que eu quero botar no meu tópico de personagem. Os ratos bombados, velho. Os ratos bombados. Não, você vê todo mundo usou trimbolona, né? Os três moleques treinam pra caralho, vai derrubar a árvore de Iberapuera. Não, a autora completamente viciada em desenhar música. Completamente. Até a Nezuko bebeu um pouquinho na fonte. Bebeu muito na fonte. Não, a Nezuko triplicou de tamanho naquele episódio. Não, e o Tanjiro desesperadamente tentando segurar ela. Desesperadamente. Não, e ela estava maior que a Tanjiro, que ela estava duas vezes do tamanho do moleque. Mas, é isso, galera. Cuidado com o que vocês ingerem. Não tentem ficar bombados que nem a Nezuko, senão, vão acontecer fazer coisas com isso. Pois é, né? Cara, Nezuko. Ela foi uma das personagens da FN curada, cara. Pior é que eu estava vendo de comprar o jogo de Kimetsu para PS4 de lutinha, sabe? Fiz conta em promoção. E já tem incluído os personagens da FN curada como DLC, né? Obrigado Bandai Namco por ser uma empresa completamente falida. Mas, fora meu Manifesto de ódio, compra Bandai Namco, morra Bandai Namco. Mas, já tinha os personagens, eu tinha visto a Nezuko bombada e fiquei, tipo, por que será que ela está tão bombada nesse jogo? Alguma coisa aconteceu. Treinou. Pior é que a Nezuko é quem mais ganha, porque ela treina dormindo ali. Porra, eu queria ser assim, velho. Queria ser assim, todo mundo se matando, o Tanjiro indo de mal a pior. Não, eu tenho fé que a próxima temporada o Tanjiro vai começar de cadeira de rodas. Porque o que aconteceu nessa season com ele, eles são que nem o Midori de uma Hero Academia. literalmente. É que nem o Midori de uma Hero Academia. Cara, é que eu não vi as seasons atuais, mas, até onde eu vi, ele já estava sofrendo. Então, justamente, baseado nas seasons antigas, treinado, porra, o Midori só se fodir, velho. Sim, sim. A luta contra o Shoto, ele saiu o pó da rabiola capa da gaita. Pois é. Teve umas horas que eu fiquei com dó do Tanjiro, genuinamente. O famoso Tangerino. Grande Tangerino. E teve umas horas que eu fiquei, tipo, esse anime virou gore. Porque a cada cinco minutos alguém pedia um braço, pedia uma perna e não recuperava, pedia mesmo. Perdi a cabeça com muita frequência. Se você não era um demônio, você perdeu um membro, de fato. Exceto o Inos que conseguiu mover a posição do coração. Mas, enfim. A gente acreditou no rato bombado. Esse não é o pior dos problemas, mas vale por mim. Não, é que eu, vendo aquilo, eu fiquei meio, tipo, hã? É, eu vi ele virando uma minhoca, eu fiquei, tipo, eu não tenho certeza do quão possível eu ia fazer isso. Mas, eu sei que você é flexível, mas você mudou a posição do coração. Beleza. Ele vai falar que é molezinha, mas... Tá bom. Tá bom. Pra caso vocês não saibam, o coração tem algumas fixações e é meio difícil você mexer de posição sem você fazer merda. Só vou dizer isso. Caso vocês não saibam, a audiência não tentem entrar em buracos e virarem uma minhoca, o resultado pode ser não tão legal quanto vocês imaginam. Pois é. Só gostaria de fazer um último comentário nisso aí? Faça, faça. Que tem uma hora que o Muzan, o famoso Michael Jackson, que toda vez que a gente vê ele, ele tá numa forma diferente. Sim. Impressionante. quem diria? Ele comenta, tipo, ah, humanidade, sei lá, descobriu genética, descobriu sei lá o quê, sei lá o quê. Aí, eu fui olhar atrás, porque eu tive que fazer uma pesquisa por causa de o tipo sanguíneo, que é o negócio que ele menciona, eu fiquei meio, já descobriram nessa época? Eu fui olhar, sim, porque Len Steiner fez a descoberta dos tipos sanguíneos em 1901. E o Japão... E, e que me disse quando? Não lembro. Vocês botaram uma data, mas é por volta dessa época. Caramba. Então, sim. Como assim, se avançar? Descobriram, não sabe, não sei se já devia ter propagado tão longe, mas sim. Está correto. Você falou do Muzan, eu não sei se foi de propósito, mas, uma das últimas cenas da primeira temporada, o Muzan aparece vestido de mulher e até, de certa forma, é parecido com as cortesãs dessa temporada e eu não sei se pode ser tipo um spoilerzinho, um easter egg ou foi só... Não, temporada passada o Muzan já estava vestido de mulher, lembra? Não, é disso mesmo. Ah, talvez seja. Talvez seja. Ou talvez seja porque seja um padrão de beleza da época. É. Ou o Muzan já estava no dia que ia virar mulher. Nessa temporada ele virou uma criança. O Muzan pode ser o que ele quiser, literalmente. Literalmente. E a gente descobriu que o Muzan tretou com o pai do Tangerino. Sim, sim. E é, ele não gosta muito do outro. E que o Muzan podia simplesmente chegar e matar o Tanjiro, né? Touparia esforços, ele ganharia toda a guerra, pá, mas ele prefere uma das subordinadas porque ele preza pelo nosso entretenimento. É porque acho que ele não sabe que o Tangerino é filho do do cara que deu seu pau nele. Ah, ele não sabe? Eu acho que ele sabia. Eu não sei se ele sabe. Eu não sei se eles se encontraram pessoalmente. Eles se encontraram porque tem uma cena deles, tipo, quando ele está vestido de mulher ainda, na primeira temporada que eles estão, tipo, em uma multidão, aquela cena que o Tanjiro chega na cidade grande e ele também é todo lado. Eu não sei se ele é filho, entendeu? Pode ser que só acho que seja um Hashira 1. Não, não um Hashira 1. Um caçador de demônio. Novato só. Acho que é o caso. Agora vai saber. É. Agora, mas eu fiquei esperando a ceninha da reunião porque eu achei que foi muito adorado na primeira temporada, mas a gente só viu o Anderson Silva Demônio sendo convocado lá e provavelmente ele ia tomar alguma outra bronca porque ele só apanha. é que dessa segunda vez não foi culpa dele, né? Dessa vez, né? Nossa, ou eu fiquei com dó dele. Não, porque ele foi cuzão. E é o que ele matou o Rangoku. Fiquei com dó dele não, cara, ele matou o Rangoku. beijo, boa noite. Tá bom. Revolta. Ah, eu fiquei com um pouquinho só. Mas ela é meio do Rangoku, não pode matar o Rangoku. Cara, pior que falando em Hashiras, assim, na hora que falaram que a Daki matou sete Hashiras, eu fiquei tipo, nossa, o padrão tá meio baixo, né? É que eu não sei se era Hashiras ou se era o caçador de demônio. Era Hashira, era Hashira. Pelo menos na minha tradução foi Hashira. É que eu não sei se eu tava mencionando tipo, matou sete caçadores de demônio contando Hashira. Entendeu? Ou se era só Hashiras mesmo. Entendeu? Eu não sei. É que eu acho que caçadores de demônio tá crescido mais. Ou não. É que não é tão...